Música Manhã bonita em Aparecida, capital Mariana da Fé Manhã iluminada de sol, sol da justiça Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Bom dia a todos Bom dia Aos presentes e aqueles que vão estar conosco Conectados pela fé, pelo portal A12 Pelo aplicativo Aparecido e outras mídias sociais Sejam todos bem vindos Nós vamos dar início a celebração eucarística Santa Missa deste horário E Jesus nos convida a fazer o bem Que ninguém se canse de fazer o bem Enquanto temos tempo, façamos o bem Vamos entoar o canto de entrada Número 4 do seu folheto Cantai o louvor Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai o louvor Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai ao Senhor um canto novo Neste templo propício a ação de graças Cantai o louvor Cantai o louvor Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai o louvor Alegrai-vos de coração Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Preside a celebração Acolher os nossos queridos Romeiros, Romeiras Vocês que veem a Aparecida Certamente trazendo no coração Tantas motivações De agradecimento De pedido a Nossa Senhora E a mamãe aí está De coração aberto Cheio de ternura Para acolher vocês E eu também gostaria Logo no começo Acolher os nossos queridos Romeiros Presentes aqui no santuário Na casa da mãe Você que veio de tão longe E aqui se faz presente Se faz peregrino Junto com Nossa Senhora Queremos acolher também Aqueles que rezam conosco Através dos vários aplicativos Aqui do santuário A12.com Você que neste momento Está em sintonia conosco Rezando com Nossa Senhora Este momento de ação de graças Que alegria meu irmão Entrar aí no seu lar Na sua casa Acolhemos também Os nossos queridos Ministros da Eucaristia Leitores Cantores Hoje o Silvia Juliana E nós temos aqui Algumas intenções Pelas quais nós queremos rezar Aniversário de casamento Daiane Taís Pilato Cavicciolo E Marcelo Cavicciolo É vocês? Olha ali Está o casal ali Simpático Não sei se eu falei Certo no óbvio Aniversário natalício Padre André Luiz Bastos Da província do Rio de Janeiro É confrade nosso Dom Nelson Vestrup Bispo emérito da diocese De Santo André De Santo André São Paulo E Maria da Piedade Menezes Celebram hoje O dom da vida Aniversário de ordenação sacerdotal Padre Jonas Luiz de Padua Da província da província de São Paulo Da província de São Paulo Também é confrade nosso E queremos acolher também Não em ação de graças Pelo tratamento E transplante De medula óssea De Everton Valígura Valígura E pela saúde e bênção Da família de Inês Lukiebski Muito bem Queremos acolher as Romarias aí Paróquia Sagrado Coração Está aí? Levante o braço Lá de Minas Gerais Romaria de Cambuí Opa! Está aí ó Que bênção Bem-vindos Também né Queremos acolher Da Bahia Arraial da Ajuda Opa! Então queremos acolher Essas Romarias Aqui presente Vocês que registraram o nome Lá na Secretaria de Pastoral E se porventura Você está aí com a Romaria E eu não disse o nome Sintam acolhidos Aqui na Casa da Mãe E nós vamos nos acolher Mutuamente Com a calorosa Salva de Palma Bem-vindos Bem-vindas Invoquemos a presença Desse Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Reunidos mais uma vez Nesse amor do Cristo Estamos aqui na Casa da Mãe Cada um trazendo um motivo Todo especial No seu coração Mas também queremos reconhecer Que somos pessoas humanas Temos as nossas limitações As nossas fraquezas Por isso Por isso Neste momento Nós imploramos O perdão de Deus Cantando Confesso a Deus Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso E a voz E a voz Piedade de Deus Piedade de nós Piedade de nós E peço a Virgem Maria E aos santos e anjos E aos santos e anjos E a voz e mãos Eu peço que rugueis A Deus A Deus que é Pai poderoso Para perdoar Para perdoar A minha culpa Tão grande culpa Piedade de nós Piedade de nós Que o Deus Todo misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Ó Deus Pai de bondade Que nos redimistes E adotasses Como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo A verdadeira liberdade E a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Podem assentar-se O momento em que nós queremos ouvir A palavra de Deus Abra sua mente O seu coração E que esta palavra Possa ressoar Profundamente Aí no seu coração Leitura da carta de São Paulo Aos Colossenses Irmãos Alegro-me de tudo O que já sofri o que já sofri por vós E procuro completar na minha própria carne O que falta das tribulações de Cristo Em solidariedade com o seu corpo Isto é Isto é A igreja A ela eu sirvo Exercendo o cargo Que Deus me confiou De vós transmitir a palavra de Deus Em sua plenitude O mistério O mistério escondido por séculos e gerações Mas agora revelado aos seus santos A estes Deus quis manifestar Como é rico e glorioso entre as nações Este mistério A presença de Cristo em vós A esperança da glória Nós o anunciamos Admoestando a todos E ensinando a todos Com toda sabedoria Para a todos Tornar perfeitos Em sua união com Cristo Para isso Eu me esforço com todo empenho Sustentado pela sua força Que em mim opera Quero, pois, que saibais Que luta difícil sustento por vós Pelos fiéis da Laodiceia E por tantos outros Que não me conhecem pessoalmente Para que sejam consolados E se mantêm unidos Na caridade Para que eles cheguem A entender profunda e plenamente O mistério de Deus Pai E de Cristo Jesus No qual estão encerrados Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Palavra do Senhor Graças a Deus A minha glória e salvação Estão em Deus A minha glória e salvação Estão em Deus Só em Deus Só em Deus A minha alma tem repouso Porque dele é que me vem a salvação Só ele é meu rochedo e salvação A fortaleza A fortaleza onde encontro segurança A minha glória e salvação Estão em Deus Povo todo Esperai sempre no Senhor E abri diante dele o coração Nosso Deus é um refúgio para nós A minha glória e salvação Estão em Deus Aleluia 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 Minhas ovelhas escutam minha voz Eu as conheço Eu as conheço e elas me seguem Eu as conheço e elas me seguem Aleluia 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 Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus observavam Para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo seus pensamentos Disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhe Jesus Eu vos pergunto O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor E disse ao homem Estende a tua mão O homem assim o fez E sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si Sobre o que poderiam fazer contra Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Acolhendo a palavra de Deus com a calorosa salva de palmas A palavra que é luz para nós De bênção Cantemos Vem Espírito Santo Vem 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 Iluminar Vem Espírito Santo Vem Vem Que o Espírito Santo nos ilumine, para que você possa acolher essa palavra no coração, e eu também possa levar uma mensagem para vocês. Mais uma vez, acolhendo os nossos queridos romeiros, aqui presente, as várias romarias aqui de Cambuí, acolhendo também os nossos queridos ministros e ministras da Eucaristia, leitores e também os nossos cantores, que nos ajudam a rezar nesta manhã de sábado. Uma manhã toda especial, porque oficialmente, às nove horas, nós tivemos a missa, na qual agradecemos a Deus a nossa televisão, a nossa rádio, o nosso portal A12.com. Olha que bênção, os meios de comunicação se estendendo por esse Brasil afora, aqui diretamente da casa da mãe. Por isso também é motivo de agradecimento de todos nós, por essa televisão de Nossa Senhora. E é ela que proporciona tudo isso. É ela que traz os romeiros aqui para a Aparecida, e são os Aparecidenses que agradecem a Nossa Senhora, por ela ter surgido aqui nas águas do rio Paraíba, aqui em Aparecida. Aparecida, a Aparecida, agradeça sempre a Nossa Senhora. Ela é a mãe de todos nós e a mãe do povo brasileiro. É bom que a gente pense nisso. A liturgia de hoje, nós apenas olhando um aspecto, Jesus volta ao seu olhar, não para além, mas ele volta ao seu olhar justamente para a dignidade da pessoa humana. Por isso, ele dirige-se àquela pessoa aleijada e diz, levanta-te e se coloca no nosso meio. Olha a palavra de Jesus, acolhedora. Como também a palavra de Deus, na primeira leitura, quer nos acolher, a todos nós. Colossenses, Paulo é o grande protetor das comunidades, porque a maioria delas, ele que as fundou. E aqui nós temos a comunidade de Colossenses. O que é que estava ocorrendo? Algumas doutrinas, introduzidas de forma errada, mexendo com a fé e com a cabeça daquele povo de Colossos, por falsos mestres. Em todo lugar tem falso mestre, né? Até hoje tem. E eles afirmavam que, olha o que eles falavam, que a obra redentora de Cristo não estava completa. Olha a petulância deles. Que eram necessárias, certas práticas religiosas, para integrar a salvação realizada na morte e na ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo vai contra essa filosofia destruidora, principalmente da redenção que o Cristo veio trazer para todos nós. E ele vai falar, o apóstolo, ele afirma que não há nada a acrescentar. E ele tem razão para dizer isso aí e tem propriedade. Porque ele, Paulo, fez uma grande experiência com Jesus. Porque ele era, por quê? Um perseguidor implacável dos cristãos. E, de repente, naquele caminho de Damasco, Deus tocou o coração dele e ele se converteu. E essa sua conversão o acompanhou para a vida toda. A conversão de Paulo, ele teve até alguns momentos que falava, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha que experiência profunda esse homem fez de Jesus na sua vida. E aqui, ele fala com muita propriedade para nós. Que não há nada a acrescentar. Está completo. Essa é a mensagem da primeira leitura que Paulo apresenta para nós. E todo cristão que vive Cristo, ele reproduz, ele traz para nós justamente essa mística do próprio Cristo para a nossa história. Olha, principalmente se você tenha gestos concretos, né? Junto com as pessoas com as quais vocês convivem. E aí vem o Santo Evangelho de hoje. Lucas, mais uma vez, levanta essa polêmica do sábado. Por quê? Os fariseus, os saduceus, não aceitavam que não se fizesse absolutamente nada no sábado. Porque eles obedeciam cegamente às leis. E de repente, aqui nesse Evangelho, Jesus vai realizar o milagre em favor daquele paralítico. Jesus olhando toda aquela situação, o paralítico estava isolado. Ele simplesmente se dirigiu a ele e disse, venha para o nosso meio. A primeira, a libertação. Porque a nossa atitude, muitas vezes, é de excluir as pessoas. Principalmente se ela tem alguns problemas. Parece que é muito mais fácil excluir do que acolher. E Jesus faz exatamente o contrário. Ele vai acolher as pessoas. Olha o lado humano de Jesus. Enquanto que fariseus e saduceus estavam presos às leis. Por isso, quando Jesus realiza aquele milagre, surge a ocasião para as críticas dos seus adversários. Eles vão criticá-lo. Mas Jesus, naturalmente, não vai aceitar aquelas críticas dos escribas e fariseus. Porque Jesus conhece o coração das pessoas. Ele olhando aquela realidade ali. Olhando a realidade daqueles que o seguem. E daquele que o escuta. E daquele também que fica espiando com falsidade. Como era o caso deles. Vamos ver se ele vai fazer um milagre no sábado. Olha aí. Olha a atitude dos fariseus e saduceus. Mas aí Jesus, usando toda a sua psicologia. A sua pedagogia. Ele faz uma pergunta. O que é preferível ao sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Olha a atitude de Jesus em relação àquelas pessoas que lá estavam. Que embora elas não tivessem se manifestado. Mas Jesus conhecia o coração humano. E conhece também o nosso coração. Sabe se você tem essa sinceridade de fé aqui na casa da mãe. Jesus conhecendo o coração humano. Ele coloca essa questão. Antes mesmo deles responderem. Com muita segurança. Com muita certeza. E sem esperar resposta alguma. Ele vai lá e cura o doente. Olha aí. A atitude de Jesus. Atitude humana. Fraterna. Acolhedora. Que nós precisamos seguir. Continuando. São Paulo ainda fala. Completo na minha carne. O que falta nas tribulações de Cristo. Completo na minha carne. O que falta nas tribulações de Cristo. Ou seja. A paixão de Cristo. São Paulo afirma. Que ela está completa. E nada falta. Ela é suficiente. Para salvar o nosso mundo. São Paulo falando para nós. E São Paulo ainda afirma. Que o que falta para a aplicação da paixão de Cristo na sua vida. Ele acolhe. Ele vê a paixão. Como a luz da ressurreição. São Paulo sabe participar da paixão. Sabe que a paixão é condição para ressuscitar com Cristo. Por isso. Ele nos ensina. Diz que é preciso você se alegrar com os sofrimentos. A nossa vocação cristã. Leva-nos a descobrir esta grande graça. Escondida nos sofrimentos. E nas provações da vida. Por isso que nós precisamos acolher também o sofrimento. Muitas vezes as cruzes. Que se apresentam. Como um caminho pedagógico. Para que você possa participar. E viver a vida em plenitude. E eu sempre gosto de dizer. Que não existe cruz sem ressurreição. E nem ressurreição sem cruz. Esse é o caminho da nossa vida em plenitude. Por isso você que está aqui. No santuário da casa da mãe. Seja com o coração aberto para essa mãe. Que acolhe a todos vocês. Com esse carinho. Com esse amor. E sempre encaminha para o coração do seu filho. As nossas necessidades. As nossas enfermidades. Os nossos sofrimentos. As nossas alegrias. As nossas tristezas. As datas que nós celebramos. Maria encaminha para o coração de Jesus. Celebrando aniversário de casamento. Maria encaminha para o coração de Jesus. Todas as pessoas que porventura faz hoje. O seu aniversário de casamento. Maria encaminha para o coração de Jesus. Todas as romarias aqui presentes. Cambuí. Que está ali toda organizada de azul. Olha que beleza. Parabéns para vocês. Se organizaram. Ela acolhe e encaminha para o coração de Jesus. E nesse momento também ela está acolhendo. Viu meu irmão? Minha irmã. Aquele pedido que você trouxe no coração. Ela vai encaminhar para o coração de Jesus. Como ela fez nas bodas de Caná. Fazer tudo o que meu filho vos disser. Está aí. É a nossa mãe. A nossa querida. Rainha e padroeira do Brasil. Por isso, finalizando. Peçamos a Maria a graça de vivermos a vida em plenitude. Hoje, amanhã e sempre. Amém. Fiquemos em pé e façamos agora as nossas preces. Pedido transformar em oração as preces da comunidade. Senhor Deus, vosso povo espera e confia em vós. Acolhei nosso clamor e dai a vida ao povo que agora vos suplica. Dizendo assim, ó, a cada invocação. Deus da vida, atendei-nos. Como é que é? Deus da vida, atendei-nos. Dai-nos a graça de colaborar convosco na construção de uma sociedade sem guerra, sem violência e injustiças. Deus da vida, atendei-nos. Fazei crescer em nós a dignidade da vida, o respeito às pessoas sofredoras e a consciência ética dos valores insubstituíveis do ser humano. Deus da vida, atendei-nos. Despertai-nos para a força da união e da solidariedade, que liberta o oprimido e o escravizado, fortalece os fracos e mata a fome dos famintos. Deus da vida, atendei-nos. Senhor Deus, obrigado por vossa bondade para conosco. Guiai-nos na luz de vosso Santo Espírito e no Evangelho de vosso Filho, que convosco vive e reina. Amém. Podem assentar-se meus queridos irmãos e irmãs, liturgia eucarística com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar, juntamente com os dons do pão e o vinho, queremos ofertar a vida de cada romeiro, a sua missão. Ofertamos a família dos devotos, ofertamos todos os romeiros aqui presentes, as suas romarias. E também aquelas intenções que vocês têm no coração, vamos colocar aqui no altar. E também esse é o momento para você participar desse projeto missionário aqui no Santuário, na Casa da Mãe. Nós temos aí, ao longo dos corredores, os vários cofres. Chegue até os cofres e faça a sua doação, a sua oferta generosa. E você que está em casa, também poderá participar, fazendo parte da família dos devotos. É só ligar, 0300 210 1210. E aí você fará a sua inscrição e participa da família dos devotos. Se nós chegamos até vocês, é porque vocês cuidam de nós. Cantemos. 22 do foleto Que maravilha, Senhor, estar aqui Sente-se igreja reunida a celebrar Apresentamos os frutos do caminho No pão e vinho, ofertas deste altar Bendito sejais Bendito sejais Por todos os nós Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito 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 Seja Deus Para sempre Bendito 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 Seja Deus Para sempre Que grande Bendito 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 Por todos os dons Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito 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 seja Deus Para sempre Orai irmãos e irmãs para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Ó Deus fonte de paz e da verdadeira piedade Concedei-nos por esta oferenda Rendermos a devida homenagem E fazei que nossa participação na Eucaristia Reforce entre nós os laços da amizade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Vós criaste o Universo E dispuseste os dias e as estações Formastes o homem e a mulher A vossa imagem E a eles submetesses toda a criação Libertastes os fiéis do pecado E lhes destes o poder de vos louvar Por Cristo Senhor nosso Unidos à multidão dos anjos e dos santos Vos aclamamos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana, 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 Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, 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 Osana nas alturas Osana, Osana, Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu e deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue do Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com nosso Papa Francisco Com nosso querido arcebispo D. Orlando Brandes E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram desta vida A acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram A fim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Estenda a mão aqui para o altar Mãos abertas Para que você possa colocar Na palma da mão Seus pedidos Seus agradecimentos Para Nossa Senhora Neste momento niemandem Levi Por Cristo Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém, amém, amém Amém, amém, amém Com muita fé, com muita confiança Rezemos a oração da unidade Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo O nosso Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Rezemos pela paz, Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes somos nós Os convidados para ser do Senhor Eis Jesus Cristo Cordeiro de Deus Que tira os pecados do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo, sangue do Cristo Guarde a nossa alma Para a vida eterna Amém Momento da Santa Comunhão Nós temos aí os nossos ministros e ministras Espalhados aqui pelos corredores do nosso santuário Você que está aqui no santuário Deseja receber Cristo no coração Se aproxime do ministro Comungue na frente do ministro Depois se afaste Para que outra pessoa também Possa chegar até a Santa Comunhão Enquanto comungamos Nós cantamos Número 30 do folheto Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Congregou-nos num só corpo O amor de Cristo Exultemos, pois, e nele jubilemos Ao Deus vivo Ao Deus vivo Não temamos Mas amemos E sinceros uns aos outros Nos queiramos Onde o amor e a caridade Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Deus aí está Todos juntos num só corpo Congregados Pela mente Pela mente Não sejamos Separados Cessem lutas Cessem rixas Dissensões Mas esteja em nosso meio Onde o amor e a caridade Cristo Deus Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Junto um dia Com os eleitos Nós vejamos Tua face gloriosa Cristo Deus Onde o amor e a caridade Onde o amor e a caridade Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Deus aí está Onde o amor e a caridade Deus aí está Graças e louvores Sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento E graças e louvores Sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Antes da oração final Alguns comunicados aí Para os nossos queridos Romeiros, Romeiras A próxima missa aqui No altar central Às 12 horas Transmitida pela TV Aparecida Então se você vai permanecer Por aqui Participe dessa Eucaristia Né? Esse momento todo especial Aqui na casa da mãe Você que quer Colocar uma intenção De missa Às vezes vem com alguma Intenção no coração Alguém que pediu Para alguém que está enfermo Você poderá se dirigir Nos vários balcões Ao redor aqui do Santuário Ou mesmo aqui na Secretaria De Pastoral E colocar lá a sua intenção Esse papelzinho lá Que você escreve Vai ser colocado aqui E durante sete dias Estaremos rezando Nessas intenções Olha que bênção Aproveite a sua estada Aqui Aparecida Outra coisa Você não pode voltar Para casa Sem levar o livrinho Da novena e festa Da padroeira Já está se aproximando Tem menos de vinte dias Aqui está o livrinho Da novena e festa Da padroeira do Brasil Um conteúdo maravilhoso Ao preço de quatro reais A unidade Se você leva Dez Mais Dez unidade Você ainda ganha Esse livro De devotos mirins Que está aqui Olha o brinde Aproveite Dirijam-se aí Nas livrarias oficiais Aqui do santuário Já adquira o seu livrinho Já leve para a família Porque no mês de outubro Se porventura Você não puder vir Participar aqui da novena Lá da sua casa Você vai participar Porque a novena Vai ser transmitida Pela rede aparecida De comunicação Tantas plataformas De comunicação Estarão levando Até o seu lar E o seu coração A novena e festa Da padroeira E se você tem um livrinho Cada dia Você vai acompanhando E rezando Olha que benção Aproveite Aqui na casa da mãe E compre o livrinho Leve lá para casa Isso Nós temos também O Deus conosco Caso você queira fazer A inscrição Do Deus conosco Procure as pessoas Encarregadas Participar Da família dos devotos Também você poderá Fazer a sua inscrição Nos vários balcões Aqui do santuário Ou até mesmo ali Na secretaria de pastoral Participe dessa família Maravilhosa Tantos projetos Nós temos aqui No santuário Além de toda Essa beleza Que vocês estão vendo Que cada dia O nosso santuário Fica mais bonito Nós temos vários Projetos sociais Envolvendo o ser humano Olha a nossa sensibilidade E são vocês Que proporcionam tudo isso Com seu gesto De generosidade Obrigado Fiquemos em pé Oremos Ó Deus Que nutrias E fortificais Vossos fiéis Com o alimento Da vossa palavra E do vosso pão Concedei-nos Por esses dons De vosso filho Viver com ele Para sempre Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento Que nós queremos Renovar A nossa consagração Aqui está A imagem querida De Nossa Senhora Aparecida Que vocês têm O maior carinho O maior amor Uma devoção Verdadeira É o momento É que nós queremos Realizar a nossa consagração Consagrar você Sua família Consagrar também A nossa emissora TV Aparecida Portal a 12.com O nosso jornal Santuário E tantos meios De comunicação Que é a Nossa Senhora Que arruma tudo isso Para nós Por isso agora Nesse gesto De entrega Levante a sua mão Aqui O seu braço Em direção A imagem De Nossa Senhora E acompanhe A oração De consagração Que o Padre Vai fazer Ó Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer Ao número De Vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De Vossa misericórdia Prostrada A Vossos pés Consagra-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagra-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A Vossa devoção Consagra-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebem-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De Vossos filhos E filhas Acolhei-me De baixo De Vossa proteção Socorrei-me Em todas As minhas necessidades Espirituais E temporais E sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Abençoai-me Mãe querida Mãe querida Nossa Senhora Aparecida 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 Mãe querida Filho e Espírito E Espírito Santo Amém Quem é devoto De Nossa Senhora Aparecida Diga eu Uma salva de palmas Para Nossa Senhora Ai que belo Saudando Nossa Senhora Com a nossa voz Viva Senhora Aparecida Viva Viva Cristo Viva E Viva 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 E vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Ao canto final Graças a Deus Maria Ensinai-nos que vocação É graça e missão Ensinai-nos que vocação É graça e missão Maria Ensinai-nos que vocação É graça e missão